Fala galera, beijos, três vezes mais um vídeo, bom galera, para vocês é o seguinte, é, o treino do filme do Godzilla vs Kong, do que é de, o treino do filme, treino do filme do Godzilla vs Kong, literalmente já foi confirmado, vai ser, já será, o treino do filme aparecerá em domingo, agora, domingo agora, é melhor galera, vocês tem que se preparar, porque o treino do filme, está chegando, o treino do filme do Godzilla vs Kong está chegando, mas, mas, mas o, mas o treino do filme, o, mais, o treino, o treino, o treino está estrear em domingo, o, tem, dormido agora galera, é melhor você ter que se preparar, Eu tô vendo um pouco de detalhes Que as placas do estado do Godzilla aqui Estão diretamente pra uma televisão do Kong O Kong diz que é aquela cidade lá O Kong diz que é aquela cidade lá Esse galera É um novo poster É um novo poster do filme É um novo poster do filme Esse filme Esse filme É um novo poster do filme O Godzilla vai lutar com o Kong Ou o Godzilla vai se aliar O Kong saiu O Godzilla vai se aliar Pra derrotar o poderoso O Godzilla né É claro O vilão O maior vilão né Bem enfim galera O Godzilla O filme do Godzilla vai se estrear Dia 21 de maio de 2021 Nesse ano agora O IT vai ser lançado agora Em domingo Agora Você tem que subir pra galera Tô falando certo Com a verdade Por favor Por favor galera Bom enfim Espero que vocês tenham gostado Se vocês tenham gostado Deixe um like Se inscreva no meu canal Pra compartilhar Sininho Ativar Sininho Não fica só Se você ter 100 inscritos Falou galera Por favor Deixe 100 inscritos Por favor Falou galera Bom enfim Beijo pra vocês E falou Deus abençoe a todos vocês E tchau 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 Obrigado.